Senhor Presidente, que Deus abençoe todos nós. Senhor Presidente, Galeria Imprensa, Senhores Servidores. Presidente, eu venho aqui chamar a atenção dos meus pares para um conteúdo que nós vamos votar e que deve ser observado. Senhor Presidente, já é de praxe nós conhecermos aqui por vários pronunciamentos que o FEPA está quebrado, mas ainda nós não esclarecemos algumas situações que precisam ser levado ao conhecimento de vocês. A receita do contribuinte anual do FEPA, ou seja, das pessoas empregadas, têm e arrecadam 660 milhões de reais. Essa é a contribuição do servidor. A contribuição patronal, ou seja, a contribuição do Estado, gira em torno de 814 milhões de reais. somado um com o outro, dá 1 bilhão 475 milhões de reais a arrecadação, tanto do patrão quanto do servidor. Só que a despesa é 2 bilhões 476 milhões de reais. Um déficit de 1 bilhão de reais entre a receita e a despesa. Significa dizer, deputado Neto Evangelista, que o Estado quebrou o FEPA. Mas quebrou com números, não é com ilações. E eu digo a vocês, vocês sabem aonde é que o Estado está pegando dinheiro? Que é uma improbidade administrativa fazer esse tipo de coisa? Ele pega da manutenção do ensino, que é proibido, e eu vou citar os artigos da lei aqui, 100 milhões de reais ele retira dos professores do ensino médio para botar para o FEPA. Significa dizer que o servidor, o professor da rede pública, deixa de ganhar nos seus salários 100 milhões de reais indevidamente. Eu vou repetir, 100 milhões de reais indevidamente do ensino básico. No ensino superior, ele retira também, indevidamente, 16 milhões de reais. Totalitando no conjunto, futuro deputado Endel. 116 milhões de reais ele retira do servidor. Isso, a universidade perde em produção científica, perde em produção de conhecimento, perde também nos ganhos nós, professores que somos universitários, tanto das duas universidades estaduais, a do Sul do Maranhão e a Universidade Estadual do Maranhão-EMA. É uma aberração. E do isso que eu estou te dizendo, deputado Edivaldo Holanda, ele se sustenta aqui, nos artigos 37 e 40, que estão aqui, da Constituição Estadual. Na LDB, nos artigos 70 e 71, também que estão aqui. E na Lei nº 11.497, de 1994, de 2007. O que eu quero dizer a vocês, gente, que o que nós estamos assistindo no Governo do Estado é uma aberração jamais vista. O Governo gastou mais do que recebeu. E mais, o Governo não pode mais tirar empréstimo. Está na letra C. Estando na letra C, perde a capacidade de dar garantias aos bancos para poder se endividar. E acabou a liquidez do Estado. E tomei conhecimento também que parte dos recursos, parte dos recursos, de agosto até agora, que são recolhidos do servidor, o Estado não está botando no FEPA. Deve botar agora no final do ano, para que possa preencher o caixa, para poder fazer os pagamentos. Mas não deixou de criar improbidade administrativa. E volta a reafirmar. Caros, caríssimos professores da rede estadual, vocês estão ganhando menos, porque o Estado está subtraindo o direito líquido e certo do Fundeb. Está subtraindo o direito líquido e certo dos professores da UEMA e da UEMA-SU. E é onde está o Ministério Público, que não intervém em relação a isso. Eu estou citando os artigos da lei, tanto da Constituição, como da LDB, como da Lei 11.494, de 2007. Fica o meu registro. Governo desviando dinheiro do Fundo de Manutenção do Ensino Básico, para poder pagar a Previdência. Isso é um crime que está acontecendo no Maranhão. E, portanto, merece a apuração dos órgãos de fiscalização em relação a isso. E é justamente essa lua aqui que essa Casa vai aprovar. Vai dar ao governador, e, felizmente, uma lei estadual, é inferior a uma Constituição, é inferior a uma lei federal. Mas, mesmo assim, ao repito de tudo isso, o governo vai fazer com que nós, dessa Casa, venhamos a engolir os seus desmandos e os seus equívocos administrativos, para não dizer desvio de conduta.